Não sei, pode tá, cara, como nuclear, não tô sabendo. Missão! Mas aqui o cachorro é ruim, André. Fala aí pro meu cachorro. Esse cachorro é chegado. Tô do lado do cachorro e tô do lado do árvore. Bom sinal. É, ou não, né? Não, não, o árvore não é bom sinal, não. O árvore, eu só ligar pro lado, eu vou pro outro. Atenção, eu não abri ativo! Vou atrás de você, então. Eita, tô vendo o lag. Em cima, biado! Não tá vacinado, né? Dá-me entra. Quase caiu. Nossa, meu filho tá satânico. Oi, Matthew. Oi! Oi! Vai, vai! Oi, Matthew! Não tem nenhum outro. Quero tirar. É um coelhique, hein? Vamos lá, vamos lá. Acabou de comentar. Ah, é missão, time. É missão. A gente tá no mais do campo. Saiu uma galera dali. Tô tentando mais leque. A gente tá atrás do campo. Vou dar um bicho. Peguei! Bandeira, tio. Bandeira, tio. Vem lá, Adriano! Pô, cachorro do Adriano corre mais do que o cachorro, já percebeu? É porque eu tô correndo o tempo todo. Eu uso o comando de correr. É porque eu uso o comando de correr o tempo todo. Tá dentro do galpão, cachorro do Adriano, hein, tio. Tá dentro do galpão. Quero botar pra casa, porra! Ah, porra! O cachorro tá achando que é que o cachorro... Entra no galpão! Estamos com a bandeira! Vita aí, o valente! Tá, enganei. Vai pegar a bandeira, vai pegar a bandeira. Vai pegar a bandeira, vai pegar a bandeira. Vai, 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 vai. Vai, vai. Esquerra, esquerra, esquerra. Vai, vai. Tinha um comigo, gente. Telhado. É do telhado. Faltava um pouquinho. Cuidado, mano. Cuidado, mano. Ah, imbecil. Segurei lá, vou pro cão. Segurei lá. Acho que eu te riquei. Quando tiver, a gente tem que ficar, morro. Onde vive, hein? Bebe toda vista. Ai! Não! Descazado, caralho! Bange aqui na nossa saída, cuidado. Ficou na hora. Não descazar, mano. C***. Ó, velho, tá fazendo o peranque. Tem que ficar, velho, gente. 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 Não vai pelo meio. O rei tá tirando ali, gente. Tô com muito lag, mano. Tô atravado ali. Não bora, não bora. Tô com muito lag, mano. C*** no meio da favela, hein. Cuidado. Eu não tô morra. Vem lá, c***. Vem lá, c***. Aí, mano. Lega aí, puxa. Ó, mano. Eu errei. Caraca, tem só rajada. Porra. Eu errei. Eu errei. Poder jogar não, mano. Quem já nossa direita? Joga assim. Não, de cachorro, não. Eu tenho que fazer mais a sua esposa. Tá brigando, ó. T***. Levanta, c***. Os homens que pegaram. Os homens que pegaram, c***. Os homens que pegaram, c***. Vou eu morrer lá. Vou eu morrer lá, vou eu morrer. Carai. C*** eu tomo respaldo. Vem lá, eu avocou respaldo. Implenço. Pega a bandeira, pega a bandeira. Pega a bandeira. Pega a bandeira. Que��HETERO. Implenço. A direita. O cara tá direita. Sai da direita. Ai, não viu o raios. Boa. Deu respawn aí. Graça. Lá, o bando pegou logo em seguida. Pessoal, a bandeira aqui. Só o telhado tá morto. Tá morto. Ó, o arvo tá em baixo aí, ó. Tá para fazer uma bandeira o arvo. Então mata ele por favor. Protege o telhado. O time matou o telhado, ele perdeu o telhado e fudeu. Ah, o cucho tá aqui na de morto. Foi o primeiro muro. Mandou bem, quem? Se corrente de mim, só vai morrer por cima. Ah, morri. Telhado livre, pessoal. Pressão ali, galera. Vamo lá, vamo lá, pressão ali. Matar o Dengue ali, gente. Vamo lá. Parei o cucho. Despertei. Valeu. Estamos com a bandeira. Boa. Aí de novo, puta que pariu. Acabou a bola, merda. Dá pra pegar ali por dentro, gente. Carregar. Bom, ninguém tava lá também, né? Tem um babaca. Corre lá, veterano. A bandeira aqui, a bandeira. Porra! Ai, porra! Ô, Chavis tá lá dentro, cooperando, pessoal. Quem tá lá dentro, cooperando? Timers. Boa, Steiners. Tem dentro do campão. Tá dentro do campão. Direita! Gostou, Steiners! Boa! Internet! Ah, merda, hein! Caraca, esse cara! Cadê ele? Fogueteiro, entendo a nossa posição. Gente, vamos descer aqui, gente. Ai, batalho para as costas. Não, não, não. Puta merda. Vamos passar rapidinho, gente. Estava ao lado assim. Muito devagar. Bora, Adriano. Está ao lado errado, Adriano. Vamos lá, vamos focar lá para os objetivos. A gente não consegue. Vou tentar diminuir o recurso deles, tá ligado? Oita. A gente estava bem com a bola grande. Mal, mal, mal. A bola dele. A gente está no mesmo lugar e sempre à direita. Quebrado. A gente está no mesmo lugar e sempre à direita, gente. Quebrado. Caralho, caralho. Era para ter pulado. Não dá para pegar, dá para pular. Tira, boss. Caralho. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Oi. Bora, time. Kenji, Kenji. Eu estou indo. Morreu, morreu. Morreu. Morreu, morreu. Boa, boa. Ah, porra, cacete. Também estou com uma mira mal hoje. Boca roca, gente. Reconhecimento disponível. Ah, meu Deus. Vamos lá, galera. Estou aqui na frente. A gente vai tentando matar. Achamos os vermes. É o trabalho. É essa bandeira. Domina a primeira quadra. Vamos mudar aqui. Vamos mudar aqui. Vai entrar, hein? Vai perder, hein? Vai perder. Vai, Médio. É a primeira vez que eu estava com quem tem mim, mano. Vem, gente. Eu estou ali onde eu estou. Ali onde eu estou. Atenção. Eu cortei o recurso deles. Mas só assim eu vou conseguir segurar muito tempo. Tem um campo, hein, time. Desce o campo. Caralho. Caralho. Aqui é o bonete. Estou descendo de novo. Ah, o raio está no mesmo lugar, gente. Ele vai entrar no galpão, hein? Ah, meu Deus. Olha. Não é possível, galera. Eu estou aqui para bater pão. Bora, bora, bora. Cheguei agora. Atenção, tropa. Meliante com explosivo. Ah, explosivo agora. Puta que pariu. Dá a volta na quadra. Dá a volta na quadra. Dá a volta na quadra. Que isso? Valeu, tropa. Caralho. Caralho. Ah, metiu. Cagão. Nem me viu. Mais uma especialidade para a conta. Parabéns. Pegam explosivos aí. Gente está no trás do campo de novo. Vamos, galera. Eu estou aqui há um tempão. Tocquei, mas quem... Morre. Gente está no trás do campo. Toma. 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 Bora, bora! Tô indo lá. Tô chegando lá. Tô chegando lá. Só o bot me atinge. Só o bot me pega, velho. Do outro lado. Do campo. Aqui tá... Tá na nossa base. É que é chitado, né? Isso aqui pariu, mano. Mandou bem, time. Já onde? Botou a cabeça. Não conheço, velho. Não foi a que indiquei. Achamos os vermes! É o trabalho! Ah, dó! Estrega, né, Tio? Ai! Tio no respawn. Botemos o que eu achou. Bora, time! Bora, time! Bora, time! Vai, vai, vai! Vamos chegar agora! Vai, vai, vai! Estamos com a bandeira! Vai! Boa! Pô, do outro! Uh... Pô, do outro! Pô! Tem que ir! Vai, vai, vai! Bandeira, tá curada! Controla lá embaixo! Controla lá embaixo primeiro! Tá bom, mano! Tá bom! Tinha aqui! Ai... Então recupera, chamada. Não, é que eu morri. Perdeu porque eu perdi o tempo certo pra prender a bomba. Cai no fim da bomba, eu nem vi ele. Ah, não. Perdeu a bomba. Recarregando! Inimigo capturando a bandeira. Inimigo capturando a bandeira. Inimigo capturando a bandeira. Inimigo capturando a bandeira. Tem dois lá dentro. Achamos os vermes. Ao trabalho. Inimigo capturando a bandeira. Inimigo capturando a bandeira. Acabou, acabou. Atenção! Vemmes recebendo o repórter. Atenção! Atenção! Pariu! Inimigo capturando a bandeira! Como é que tá a bandeira aí? Ocha, mano! Morreu! Inimigo! Inimigo capturando a bandeira! Inimigo capturando a bandeira! Deve estar com bomba ainda, hein? Cuidado! Puta vida! Vem flag! Vem flag! Tá limpo! Tá limpo! Pegado! 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 Acabou! Acho que eu matei! Pegar a bandeira! Adriel subindo aí! Tem! Ah não! Porra! Bote! Caralho! Vai! 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 Chegado! Visit! Auma! Carma! Meu filho! Gramado! O mesmo Gramado! Ah... Cai! A子ão e Que vindo! Vindo no um... τanteiro aí! Deve estar em cima do… A gente tá em cima do murinho verde! Lindo da bandeira gente! TNP doerve! Batei no armazenho! Dois! Falta um no armazenho! Perdeu! É de novo! Vamos de ser, time! Vamos de ser de gente! Bora, bora, Raid! Tá pegando, tá pegando! Oh! Não, não! Morri, Raid! Tá virando! Tem lá dentro! Estamos com a bandeira! Tá pegando! Não! O cara veio por trás da gente, cara! O cara do time! Aí é sacanagem! O cara é sacanagem! O cara veio por trás da posição! A gente pegou na posição! Aí é sacanagem! Porra! Tudo que a gente fez ali foi com isso! Tem indivíduo pela esquerda! Foco no objetivo! Domina a porra do campo! Galera! Vamos lá! Não adianta ficar passando por outro lugar! Vamos lá! Se tivesse gente lá, a gente não teria pego de pé! Eita aí, babaca! Vamos lá! Vamos lá! Sem munição! Recarregando! Vagabundo! Vagabundo dormiu! Vagabundo dormiu! Vagabundo dormiu! Peguei! 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 Peguei ele! Peguei! Peguei! Ele tá lá em cima do telhado! Vou pegar! Eu vou na vitada agora! Carachato! É! Que tá todo elmundo lá na verdade! Já tem o veterano! Pegar? Tem que vir! A não! Se eu viu já era! Oscar! Já viu a facada, né? Repórter chegando! Perfeita, galera! Perfeita, as granadas! Vai ficar na base? Não, ele tá tentando desfocar o respawn aqui. Ah, eu tô no mato, ninguém viu. Pode ir. Merda de fogueteiro! Detonou nossa posição! Porra! Achando dos vermes, ao trabalho! Fudeu, meu irmão! Fudeu, fudeu! Vai direto, Dom! A gente cara lá, mata primeiro, cobre o reforço! Atira, porra! Perfeita, Wendy, dá atenção! Arme chegando no galpão! Arme chegando no galpão! Pelo frente e direito do galpão! Vai, 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 vai! Estamos com a bandeira! Bandeira aqui, bandeira! Bandeira, o Kiko tá na bandeira! Ah, meu filho! Bandeira capturada! Vai, mataram! Tá chegando no galpão! Domina, porra! Vai primeiro! Primeiro pra quadra! Não faz mais nada! Não vai na bomba! Pega a quadra primeiro! Depois a gente vai pra bomba! Estou retomando! Estou retomando! Deixa pegar não! Domina a quadra primeiro! Depois a gente vai fazer o resto! Vem, vem, vem! Vem, vem, vai, babaca! Ah, chamados pela caixada da Klaunze! Ó, estou chegando! Ganhado! Não fui! Ai... Continua indo! Até dominar a porra da quadra, continuam indo pra quadra galera! Se eu dar uma volta a gente vai perder! ? depois de추ar a minagem se for danoso ai pra entrar no galbão hein galera remoto chegando vagabundo abati ap caraio få a granada garoto caraio caraio médico Essa é a foda, hein? Descer a nossa em breve Boa Boa, garoto Fica aí, fica aí que eu morri Ok Morri Matei Boa Boa O temido no armazém Inimigo do armazém Ah não, não mata a esquerda da, da 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 quadra hein? da quadra do campo de futebol DQ Boni na porra do campo, vamo lá Mantenha o campo que a gente deu no jogo, vamo lá Caralho, que Tô refletindo de novo! Ninguém mandou entrar pro crime, irmão. A vida é essa. Quem está embaixo da mesa, hein? Pegando ar! Muito suspeito, muito suspeito. Pra que você ar, pra que você ar? Ah, matou mais dois. Puta merda. É o Bozo, né? O que eu ia ficar aí? Merda de fogueteiro! Entendou a nossa posição! Vou segurar ali. Tem alguém em cima, perto da nossa base. MET, espera! Vai, MET! Vai, MET! Vai, MET! Ah, tem um! O Kiv tá metade no município! Não! Não! Tem de lá dentro! Não! Só tá o Kiv dentro de novo! Tem de lá dentro! Tem de lá dentro! Tem de lá, galera! Me abre para trás! Um.. Pensadinha! Agora o carato está lá dentro! MET E as armas do還有! Mas velho! Cash, caramba tês dois inimigos ilegais! Tem do gol! Ah, caramba, tenhas dois na bomba! Tem dois inimigos! Tem três inimigos na bomba! Tem três inimigos! E pega a bandeira Eu tô tentando Calma aí que eu tenho um plano Boa, 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 boa Boa, boa, boa Malditos, vou perder agora Nossa, do caralho Bomba plantada Eu não tô Eu não tava lá Simon vai lá Por que não avisou que morreu Não, o velho tava lá Agora já era Não dá tempo Não perdemos Não perdemos ainda não Ganado Morreto Eu morri Taguei o vídeo Perdeu Sujou Carreira Carreira Vai ter um lugar bem nesse lugar Refarto chegando Será que eu tô montando a flag Vamos te encontrar ali Vai lá em cima, vai lá em cima Matei Simon, me segue aqui Carreira Carreira Cara, eles vão vir direto aí por cima Vem pra cá Boa, desliga Boa Boa Ah, eu morri Boa, bateu Deu muito mole Muito mole Eu fiquei ali esperando Perdemos o controle Boa Pois cara, toda hora a gente chega aí Calma Ok Sai, cuida daí O meteo já tá avançando O meteo entrando no spawn da gente Atenção na ladeira aí, tio Já entrou Já caiu Eu vou ficar só em função da bandeira Eu vou ficar só em função da bandeira Eu vou fazer mana Ah, perninha maldita Me enganou Valeu, perninha Marca a escada do que ele sobe, tá? Sai marcando, dá pra saber Quero ver pegar essa maleta agora Ela tá cheia de gente da bandeira Merda aí, fogueteiro Entendou a nossa posição Entendou a nossa posição É, Fábio Estão acabando com a gente Droga Que bosta Sacria Não Deixa a maleta ali Não, deixa a maleta ali que ninguém pega Não, deixa a maleta ali que ninguém pega Tá Deita aí, seu merda Fênix 05 vai nos dar cobertura Pô O que é vencedorando Tem que ir na muretinha ainda no mesmo lugar Tem que ir na muretinha ainda no mesmo lugar Tem que ir na muretinha, só a cabecinha Na mureta Beleza, fuxa É, tem aquela janelinha do latimento Só botar a cabeça pra atirar quem é Na bandeira Vamos reagir, soldado Vamos reagir, soldado E aí, copter disponível Tem que me mover aqui Mas acabou não dormir Caralho, to vendo nada Ah Laguei a porra toda Desculpa, tô esperando onde chegar Opsai, você morreu? Não Não Ah, não, o cara caiu um buraco na hora, a gente tinha matado Azar do cacete Você sabe onde eu estou, você sabe o que vai implicar eu morrer Exatamente Que decisão Daí eu sei por onde eu atirar Que pesado Ok Mete pelo telhado É mentira É mentira Corre Caralho Achamos os germes, ao trabalho Merda de fogueteiro Entendou nossa posição Caralho médico Pulei em cima de você Pulei em cima de você Ô louco, chamar De nada, aqui é de nada É Chiquirinho A gente tá acabando com a gente Caralho Ok Estamos perdendo essa batalha Ok A gente tá chegando na nação Atenção aí, os vermes estão recebendo Ajuda de outra facção Caralho Reforço chegando Chegando Inimigo capturando a bandeira Ah, meu Deus A flag, a flag, a flag Deve capturaram a bandeira Ah, eu matei um Tinha dois Puta merda Granada Soldados Mas não tá de perda não Espera a flag, vamo lá Fin Eu acho que Uciei E o Merda de bugueiro Verdão nessa posição Tá com a granada galera Aproveita a granada Olha o Olha o Olha o эту galera na parte Calma, eu matei Seco, suas costas lá para o caralho. Matei, matei. Está lá no campo, está lá no campo. O problema só é se ela resetar. Puta de chamada. O Sonic 05 vai nos dar cobertura. Ela está colada na base dele. O único problema é que agora está cheio de bot ali querendo pegar e estou lutando. Não tem problema. Espera aí que eu vou tirar aqui. O mais importante é aqui. Vamos reagir, soldados! Não, não. Vamos de novo. Espera aí. Não. Não. Bota lá, bota lá, bota lá. Espera a fleca, galera. Agora a fleca, bora. Dois minutos só. Bora, bora. Ah, chuva. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caralho, chamada. Caralho, chamada. Caralho, chamada. Caralho! Caralho, cabra! Feito uma pula. Puta, não tem nem você! Atenção tropa, brilhantes com um explosivo. Ok gente, estamos com a bandeira. Passou um no gramadinho. Bandeira capturada! Puta que vai na base, na base, na base. Muito bom, Luciera! Não é que vi, Adriel. Não é que vi, Adriel. Não é que vi. Que caramba! Caralho, caralho! Caralho, maluco! Trampo, cara! Você anda demais! Joga de menos. Atenção! Vermes recebendo reforços. Tempo acabando! Ah, não tinha botão, eles estavam carregando, e ninguém veio. Você acertou aonde? Ah, já sei, tá comigo. Não parem, senão vocês vão... Ah, dica pra eles. Tá com o B2B, tá. Ai, eu cheguei lá! Ele vem capturando a bandeira! Oh, que merda! Ele vem capturando a bandeira! Beleza. Beleza, galera. Faltou só o último. Vamo lá, galera! Domina a porra do campo! Toda área e volta do campo! Todo mundo lá! Vamo lá! Nada de ficar dentro de cima não! Vamo lá pra dentro! Vamo lá! Senhores, descansar! Missão! Defenda os objetivos! Desensoca, velha! Corre lá que parou a chuva! Caralho! Parou aqui também! Caralho! Caralho! Tem certeza que a gente vai poder morrer daí! Não tem saúde nem aguente! Vá daqui, porra! Te fudeu, teu merda! E o Terano já tava checando aqui, gente! Bora, bora, bora! É! Passou a esquerda! Passou a esquerda do campo já! Inimigo capturando a bandeira! Morri, morri! Morri também, morri! Bora, time! Todo mundo vai lá! Valeu, velho! Valeu! Valeu, velho! Muito bom! Nossa, que pariu! Caralho! Bora, time! Bora, time! Aaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaah! O que é isso aí? O A e B lá na... Ah, cadê? Cara, tem cara aqui já! Gente, vamos sair! Vamos sair! Os times no cante! Perdendo o B! Morri, olha o campo! Bomba plantada! Porra! Eles estão pegando A! O campo fui eu! Veja direita no spawn! Ah, quase que atinei no A! Cai ele aí! Vem deles agora! Ah, B, né? Fui eu! Ah, não fui eu! Ah, fui eu! O que que pariu? Corabundo pegou A! Ah, cadê? É muito fácil a flag, não é bem! Ah, dava o next, não ia! Não, não, não! Não, não fui eu! Temos também no forno do Jogafundo! Ah! Ah, desculpa velho! Ah, desculpa velho! Puta que pariu! É muito verme de merda! Ah! Melhor ficar naquela casinha não! Melhor! Pode ficar aí, mas não bota a cara não! Fica aí, mas não bota a cara não! Não, se bota a cara não tem cara de tira não era! Tentava que coer a flag! O cara era melhor, por favor! Ah, meu casado, cacete! Tá chegando pela esquerda no prédio de construção! Tem gente sumindo aí sim! Bala aonde, filho? Meliante abatido! E aí? O cara é down! O Scar renasceu! A gente se sinta na esquerda! Merda de fogueteiro! Perdoa a nossa posição! A gente tá na bandeira! Fica aí dentro, hein! Merda de fogueteiro! Ah, não pegou nenhum! Ah, não é possível, cara! Eu não tinha visto em detalhes! Matei veterano! Acho que tinha mais um ainda, hein! Tinha mais um! Arv, você não tá aí embaixo! Cara, não é janela não, né Arv! Puta que pariu! Bota pro lugar que você tava, Arv! De onde é livre! Onde eu fico, cara? Então fica lá no fundo, esperando! Você ficar com a cara na janela, o cara chega direto e tu morre, cara! Porra, tá pedindo pra eu morrer, né Arv! Fica aqui, Arv! Fica aí mesmo, aí mesmo! Não, não! Onde você tá, Arv! Volta, Arv! Entra aí! Pode ficar aí, pode ficar dentro, cara! Vai lá pro fundo! Fica aí, fica aí! Só fica quieto! Procurando um ferraço! Em pé, atirando na gente, cara! O Adriel me catando um tempão, né? Adriel! Tá me procurando um tempão no mapa! É que ele apaixonou! Ele tá defendendo a direita! No alto! O Matthew e eu! Beleza! Se morrer, tem que gritar alto! Cinquenta vezes! Tô na sua direita! Corre mesmo, velho! Beleza, tô vendo vocês daqui! Opa, tem gente que tá vindo! Velho, velho, ele tá vindo! Morri! 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 colouros! Eu já era! Pegou o respawn! Pegou o respawn! Deu o respawn? É! Deu o por baixo! Isso! O chamato está chegando! O chamato foi eu! Não é o chamato, é o Scar! Matei, matei! Começa, começa! Ah é, gente! Estou bem! Muito parecido! Os timings estão passando! O Scar! Lembra a minha última mensagem? Passou o que eu vi, gente! Aonde? Agora chegou o chamato! Mas está só aí, chegou o médico? Morreu! Peguei, peguei, peguei! Mas está... Ah, o velho está no terraço! Velho no terraço no spawn! Velho no terraço no spawn! Passou de direita! Como é que passou de direita? Ninguém falou! Eu falei! Ah! Que pariu! Volta a gente chegando no acesso para o terraço! Tem mais gente quebrante! Fica aí! Fica aí! Já tem um lá em balsa! Já está lá no spawn! Todo mundo para o spawn! Todo mundo para o spawn! Mata o velho! Está lá dentro! Atenção! Matou o velho! Onde é que ele está? Está ali! Está ali! Está ali! Aqui! Achei! Está ali! Vem baixo aí! Praga ele! paga os carros! Boa! Tem gente no primeiro degrau! Pega o seu no primeiro degrau! Que você é do nosso posição? Merme morto! Lá no final! Boa! Pera ali, vamos ficar aqui no topo, está muito ruim, vamos ficar aqui no topo, vamos tentar garantir essa merda aqui, todo mundo no topo, deixa subir não, a merda, 3 em cima, 3 em cima na escada, não é subida à direita, 3 em cima na missão, já, já, velho, de novo ai, vai mortadinho, vai na missa, cai na missa, vai na missa, vai na missa, tem que perto do ar, já, de novo ai, não falta 21, merda de fogueteiro, me dedorou na sua posição, a chamar a gente, tem que tirar 20 minutos, cara, de le, que chato, mano, já, de direito, É uma chuva Ah cara, não pode me matar Calma Segura ai rapaziada que eu encostar Ok, a gente chega no outro Agora perde nosso respaldo direito Tem que matar o cara lá em cima Senão a gente vai perder Sinto muito, Beto Sem vergonha Agora é a vingança Ah, quente veio Não, quente veio pra cima Cuidado ai que sai Opa, chamados, vamos atrás Pega a bandeira Estamos com a bandeira A bandeira ta pegando a bandeira A bandeira ta pegando a bandeira Vou recuperar A bandeira não sai Bandeira capturada Vamos combinar aqui em cima tudo galera Vamos lá Ah, quente em terraço Terraço de pão Puta que pariu, ele passou Não vi Vai, 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 vai Ele ta em cima Mataram o Kenji Mataram o Kenji Inimigo capturando a bandeira Isso ai pro site Caraca Aqui o, tem um cara ai dentro Pega a bandeira Mataram o Kenji Não O Kenji ta escondido em algum lugar Vê se ele ta aqui debaixo com as espaldas Vê se ele ta aqui debaixo com as espaldas Vê nos capturaram a bandeira Ai que bom Ai que bom Ai que bom Ai que bom Tá, beleza Morreu Ele ficou Espaldinho, morreu Entendeu nossa posição Estamos com a bandeira Vamo dominar essa área aqui Vamo dominar a área Vamo dominar a área Deixa subir não Dá merda aqui atras Beleza, Teaser Beleza, Teaser Vamo É onde veio o Kenji, mano Vamo 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 O Porto Tá Vamo 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 Sai Teaser Tem um no gramadinho Tem como que acertar Vamo Vamo Estamos com a bandeira Foge dessa, piada Cobertura Estou recarregando Tem um velho style Tá morrendo Porra Caralho Que a gente passou a direita Passou Tem ninguém Vai lá, vai lá Tão do lado, cara Tentinho lá Ah, meu Deus Pera essa trapa Vem eles que são explosivos Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Estamos com a bandeira Não aparece Ah Caralho Ah No aparece Ah Oh Caralho Ah Puta que pariu É possível É incrível, cara! Estou fora do mapa, eu vi aqui, vou dar princípio! É, eles capturaram a bandeira! Estirou por aqui! Estou pro lado! Estou cadinho aqui, cara! É, dá pra ver você! Não dá pra chegar ali! Não falei pra ficar embaixo! Tudo bem! Agora já era! Vamos só me deixar desganar! Tem 18 minutos pra não perder! Vamos lá! Ela vai dar respawn, essa bomba aí! Certo! Onde é que você nasceu, Armin? Diz aí pra você saber onde vai nascer! Achamos os vermes! Ao trabalho! Reforço chegando! Adriel! Vindo pelo campo! Por trás do campo! Vai chegar na bandeira! Vai chegar na bandeira! Cara, corre lá! Estamos com a bandeira! Obrigado, velho! Me soltou! Estava travado ali! Ah, vai pegar! Estamos com a bandeira! Vamos pegar! A gente tem outra pegando! Ai! Intercebou! Olha o Beto! O Beto chega até esse lado! A bandeira capturada! Tá tão longe, gente! Pegou! 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 Batei! Ah, não! Outro velho! Estamos vencendo essa batalha! Tem que chegar alguém junto! Tá fora! Deixa com o Boy! Deixa com o Boy! Deixa com ele! A gente avança! Não! Estamos acabando com ele! Olha! Vai pegar lá! Que desacaparado! Merda de fogueteiro! Que dedo a nossa posição! Inimigo capturando a bandeira! Achando os infermes! Ao trabalho! Estamos vencendo essa batalha! Ah! Tema! Vem! A gente não respalda! Entre mais do mal! Atenção! Trapa! Vem ante com explosivo! Para todos se achar que não tá melhor! Dezceis minutos! Eu falei que tá saindo com ela. Tem alguém que tá acabando. Todo monte. Eu te guardo aqui atrás. Eu tô todo direito. Ai meu caralho. Vamos continuar pressionando. Estamos com a bandeira. Atuo longe hein galera. Vai dar não. Ué, ele matou, não é? Não, era um bot. O que? Era um bot. Jogo contigo velho. O cara ninja, tu vai te cuidar mal cara. Ele tá atrás. Vou derrubar ele. O arco tá chegando na bandeira. Pessoal, você tá vindo direto. A gente tá pra direita hein. Atenção. Vermes recebendo reforços. O que você tá fazendo? Fica quieto porra. Vai, vai se fornecer. O arco, só pediu o arco, desfiado. É porra, o caralho. Você tá aqui estranha. Sim, não é não? Pata. Estamos vencendo essa batalha. É verdade. Tá meio parado. Tá vendo o pessoal? Vamos, é o trabalho. Atenção, tropa. Milientes com explosivo. Estamos no controle. A bandeira. A bandeira, tipo. Acho que é melhor. Vou vir pra bandeira. Atenção aí, os vermes estão recebendo a ajuda de outra facção. Ah, aquele que subiu. A bala bugou. Estamos vencendo essa batalha. Ah, passou-se. Eita aí o puné. Boa. Boa, Adriano. Salva-se. Volta aí, Adriano. O que é que você tá descendo? O que é que você tá descendo? O que é que você tá descendo? Ah, está em cima do pé. Achamos os vermes. Olha o trabalho. O respaldo, hein? É bem onde eu queria. Vamos continuar pressionando. Ah, caralho. Olha pro lado para todos. Acorde nessa. Morreu, morreu. Morreu. mal chamado hahaha veio no todo o meio veio no todo o meio caralho ah que estamos acabando com ele ai caralho eu matei eu matei o bote quem nascer passa na maleta adriel tira aqui dentro ele pegou vamos pegar a bandeira estamos com a bandeira caralho tem a bandeira vai tem a adriel e mexe que boa chama o padriel acendeu que indo pelo meio do campo vamos continuar pressionando a direita no respaldo ah não o 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